Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a morte de Sara, esposa de Abraão. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você sabe com quantos anos Sara morreu? É sobre esse e outros assuntos que eu irei abordar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, peço que se inscreva no canal e deixe um joinha nesse vídeo para nos ajudar. A primeira vez que ouvimos falar de Sara é no capítulo 11, versículo 31 de Gênesis, que relata o seguinte. E tomou terá Abraão seu filho e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeiros para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Aqui a Bíblia revela que o nome da esposa de Abraão era Sarai, seu esposo também era chamado de Abrão. Sara foi a principal esposa de Abraão e a mãe de Isaac, o filho da promessa. Abraão. Ambos os nomes, Sara e Sarai, significam princesa. Sara era cerca de 10 anos mais nova que Abraão. Sara era sua meia-irmã por parte de seu pai Terá. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 20, versículo 12. Embora ela já tivesse 65 anos de idade, ainda era considerada uma mulher muito bonita. Quando Abraão mudou-se para o Egito, com toda a sua família, fugindo da fome que assolava Canaã, Gênesis, capítulo 12, versículos 10 e 11. Abraão a persuadiu a se apresentar como sua irmã, para que os egípcios não o matassem para tomá-la. Apesar de seu mais profundo sentimento, ela se sujeitou ao plano do seu marido. O faraó se sentiu atraído por Sara e a levou para seu palácio. No entanto, quando soube a verdade, o faraó a devolveu e enviou Abraão e sua companheira para longe com uma forte repreensão. Gênesis, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 20. Mais de 20 anos depois, Abraão sofreu novamente o lapso de fé em relação a Sara e sua própria segurança. Nesse caso, Abimeleque, o rei de Gerá, foi avisado por Deus em sonhos de que Sara era casada com Abraão. Gênesis, capítulo 20. Enquanto estava no Egito, Abraão teve a jovem egípcia Agar como serva pessoal de sua esposa Sara. Devido à sua esterilidade, Sara desesperou-se para dar à luz o herdeiro que Deus havia prometido, Abraão. Agindo de forma precipitada e duvidando da promessa que o Senhor lhe tinha feito, Sara então incentivou seu marido a gerar uma criança com Agar, sua escrava, Gênesis 16, 1 ao 3, utilizando um expediente legal e normal frequentemente atestado na antiga Babilônia, de acordo com o código de Amurabi, pela antiga lei, uma esposa sem filho deveria prover ao seu marido uma mulher, geralmente uma escrava, que lhe geraria filhos em nome da esposa. Sara também agiu dentro de seus direitos, de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia, ao tratar Agar rispidamente por desprezar sua senhora estéril . Veja o que dizia o código de Amurabi, 146. Se alguém toma uma esposa e essa esposa dá ao marido uma ceva por mulher e essa lhe dá filhos, mas depois essa ceva rivaliza com a sua senhora porque ela produziu filhos, não deverá sua senhora para vendê-la por dinheiro. Ela deverá reduzi-la à escravidão e numerá-la entre as cevas. Quando Agar ficou grávida e fugiu, foi necessária uma intervenção divina para trazê-la de volta à casa de Abraão, onde nasceu Ismael . Quando Sarai completou noventa anos, seu nome foi mudado para Sara. Nesta vez e em outra, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano e que se tornaria a mãe das nações . Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma profecia de passar alguns bolos para os visitantes celestiais. Ao ouvir pelo lado interno da tenda, ela sorriu com incredulidade, pensando que essa profecia sobre seu filho seria algo impossível de se cumprir. O Senhor conhecia a atitude mais íntima de Sara, que era de zombaria. Embora ela tenha tentado negar, o Senhor transformou sua dúvida em fé e seu vigor físico foi divinamente renovado, permitindo que ela concebesse . A promessa foi cumprida através do nascimento de Isaque em Gênesis 21, do 1 ao 7. Durante a festa de desmame de Isaque, Sara notou que Ismael zombava . Irada, ela ordenou que Há e Ismael fosse expulso da família para que assim Isaque não precisasse dividir a herança com Ismael. Neste caso, Sara agiu de uma forma contrária às leis da Mesopotâmia. No Código de Hammurabi 170 e 171 está escrito. Se alguém, sua mulher ou sua serva deu filhos, e o pai enquanto vivo diz aos filhos que a serva lhe deu, filhos meus, e os conto entre os filhos de sua esposa? Se depois o pai morre, os filhos da serva e da esposa deverão dividir conjuntamente a propriedade paterna. O filho da esposa tem a faculdade de fazer os quinhões e de escolher. Esse foi o Código de número 170. Agora veja o de número 171. Se, porém, o pai não disse em vida aos filhos que a serva lhe deu, filhos meus, e o pai morre, então os filhos da serva não deverão dividir com os da esposa, mas se deverá conceder a liberdade à serva e aos filhos. Os filhos da esposa não deverão fazer valer nenhuma ação de escravidão contra os da serva. A esposa poderá tomar o seu donativo e a doação que o marido lhe fez e lavrou por escrito em um ato e ficar na habitação do seu marido. Enquanto ela vive, deverá gozá-la, mas deverá vendê-la por dinheiro. A sua herança pertence aos seus filhos. Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Gênesis 17, 23 a 26. Essa situação exigiu, portanto, uma ordem especial de Deus para Abraão para que ele mandasse Hagar e Ismael ir embora. Gênesis 21, 10 ao 12. Sara viveu até os 127 anos de idade, a única mulher cuja idade por ocasião da morte está registrada na Bíblia Sagrada. Gênesis 23, versículo 2, está escrito. E morreu Sara em Ciriá de Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Ela foi sepultada perto de Hebron, na cova de Macpela, que Abraão comprou para a sepultura da sua família, depois da morte de Sara. Gênesis 23. Sara é mencionada em Isaías 51, 2 como aquela que deu à luz a nação israelita. Essa foi a história da vida e morte de Sara, de acordo com o que está na Bíblia. Para você que está acompanhando a novela Gênesis, eu quero deixar um alerta. Toda novela vive de dramatização, então elas irão muitas vezes criar um enredo totalmente diferente daquilo que realmente está escrito na Bíblia. Então, não acredite em tudo que você está vendo nessa novela, pois muitas coisas que eles estão abordando não têm o mínimo embasamento bíblico. Se você tiver alguma dúvida, deixe abaixo nos comentários deste vídeo e eu estarei respondendo todas as dúvidas de acordo com o que está na Bíblia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e também o comentário por baixo. Também compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que este vídeo vai tirar a dúvida de muita gente. Deus abençoe. tchau, tchau.